Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um duplo café dessa semana. Se você ainda não conhece o canal da Eudaimonia Projetos Digitais, entre aqui no link, veja lá os vídeos que a gente tem, programas anteriores gravados aqui com entrevistas muito bacanas. Nossos filmes estão todos disponíveis aqui, vídeos de humor. Fique à vontade, curte, se inscreve e dá essa força pra gente pra fazer esse canal crescer e esse programa ficar mais relevante. Bom, e hoje como é diferente, estou trazendo aqui uma convidada muito bacana, uma pessoa que eu conheci, muita gente boa, vocês vão gostar dela, é uma pessoa simpática, ela é atriz, humorista e é professora de teatro, olha só que legal. E eu estou falando então da Rayana Minamoto. Olá, tudo bom? Prazer, que bom que você veio, feliz de você estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Professora de teatro, então a arte já está na sua vida há algum tempo? Faz oito anos. Igual eu, oito anos. Sério? Oito anos. Sabe de 2015, 2016 que eu comecei. Eu também, 2016, profissionalmente na arte. Legal, legal. E aí, humorista, humorista formada? Formada. Eu me formei na SP Escola de Teatro, no curso de humor. Ah, que legal. É o único curso de humor, assim, técnico, que tem na América Latina, que é o da SP Escola de Teatro. E eu sei que ela é improvisadora também, que é das minhas, hein? Sim. E lá a gente aprende muito sobre palhaçaria também. Isso é muito legal. Eu fiz um curso de palhaço, né? E eu tive uma experiência até recente, que eu nunca tinha feito palhaço. Sério? Eu nunca tinha feito. Eu fiz só o curso, né? Que é uma coisa, assim, pra mim, né? Eu tenho... Hoje eu já tinha, mas aumentou muito o respeito pelo palhaço pra mim. Sim. Porque é uma arte dificílima e não é aquele palhaço de aniversário, sabe? É o clown, né? Que é a... Meu, é muito difícil fazer isso, cara. É muito difícil. E eu gosto muito de falar que o palhaço é a gente mesmo, mas a gente pega também as nossas fragilidades, né? Isso que é o interessante do palhaço. É, exagera pontos, né? É muito interessante isso. A descoberta, eu falei, não sei como é que foi o seu curso de palhaço. Pra mim foi emocionante. Sim, demais. Quando você tá lá, você faz toda a técnica, aqui você, o professor que era meu que fez, foi o César Gouveia, né? Que é um tuto improvisador da Companhia do Quintal, né? Ah, sim. Então eu fiz com ele. E a gente vira de costa e a hora que você põe o nariz, cara... Meu, até hoje eu tenho... Eu tenho respeito de pôr o nariz. A pessoa que põe o nariz e não é palhaço, pra mim, sabe? É um desrespeito. Sim. Que não tem um curso, que não tem uma vivência, né? Sim, é todo um ritual também ali, né? Pra você colocar o nariz, virar pro público. Parece que muda totalmente do que a gente é, né? É incrível isso. É uma coisa... E também tem os trabalhos, né? De palhaçaria de hospitais, que são... Sim. Uma importância absurda, né? Doutores da alegria, né? Isso, exatamente. Aqui tem o... Hospitalhaços, né? Sim, sim. Que é muito interessante também. Então eu quero ver se eu trago alguém de Hospitalhaços aqui pra conversar, que é muito legal. Bacana. Mas conta mais do seu trabalho, como é que você faz a parte de treinamento de teatro? Então, eu dou aula no grupo de teatro Tespes, atualmente, e recentemente eu estava dando aula pela prefeitura, como oficineira cultural lá no Céu Florense, mas era um contrato de seis meses, já acabou. E hoje eu dou aula pra crianças, adolescentes, todas as idades, assim, pra teatro. O Robson vai vir aqui. Ele vai vir aqui? Vai vir. Ai, que legal. O Tespes é uma... Nossa, eu fiquei encantado com o Tespes, eu já conheci de nome, né? Quando eu fui conhecer o novo espaço, né? Está uma coisa mais linda, né? Sim. Que lugar maravilhoso. E é uma conquista pro Tespes também, né? Porque 50 anos foi conseguir ter uma sede agora, assim, também própria, né? É um trabalho muito bonito. O Robson, nossa, o cara é gente boa demais, assim, muito, muito aberto. E aí, como é que a improvisação começou? Você foi no curso de humor mesmo? Foi. E acredita que antes eu não gostava de humor? Ah, é? Antes eu falava assim, eu sou atriz de tragédia. Pra mim era isso. Só que aí, o que aconteceu? Eu queria fazer dança, e aí eu não passei no curso de dança. Aí minha amiga falou assim, mas por que a gente não faz um curso relacionado ao corpo, então? Então eu não posso fazer circo. E aí, foi lá que tudo começou. Ah, que legal. No circo da Barra da Unesp. Onde eu comecei a fazer técnicas de acrobacia e tal, e me dava muito mal. Ai, ai, ai. E aí, o professor falou assim, não, mas o erro é bem-vindo no palhaço. Aí eu pensei, ah, então eu já tô errando, né? Eu vou ter que usar alguma coisa pra improvisar. Então eu vou ser bom, né? Aí eu usei o palhaço, e depois eu comecei a gostar dessa linguagem. E me interessar, porque eu comecei a me envolver com a linguagem do palhaço. E aí, tanto é, que na faculdade eu comecei a estudar sobre palhaçaria depois. Ah, é. Fiz uma iniciação científica sobre palhaçaria. Olha isso, que bacana. E também meu TCC foi sobre palhaçaria. Puxa vida, que legal. Pô, mas tá vendo? Isso ia levar o palhaço a sério, não é brincadeira, não. Não, e é muito sério mesmo, cara. Eu não sei se eu ouvi errado, você pode me confirmar se eu souber também. A pessoa, pra se dizer um palhaço profissional, ela tem que ter no mínimo 300 horas de curso. Sim. Não é uma cirurgia, nem ah, vou lá, pôr o narizinho e pinta. Não, gente. Tem todo um processo atrás de você entender. E aí, quando você entra no palhaço especializado, como é o caso do hospital, ainda é um treinamento ainda maior, porque você tem que envolver com pessoas em estado de fragilidade, né? Sim. Nem sempre o palhaço é bem-vindo naquele horário, naquela hora, que a pessoa, às vezes, não tá bem pra isso, né? E todo o cuidado, é gozado que eu conversei com uma pessoa que era do hospital, aliás, e falava que a pessoa que mais precisava era o acompanhante, às vezes. Que é a que é verdade, sim. Porque, lógico, quem tá ali, tá com problema, mas a fragilidade do acompanhante, né? Às vezes a impotência de não poder fazer nada, né? Sim. E traz uma, nossa, um oxigênio pra quem tá passando por isso, né? Mas que bacana. Não, a improvisação, pra mim, nossa, é a minha paixão. Eu comecei, não comecei na arte da improvisação, mas foi a minha semente. Ah, sim. Eu comecei na comédia stand-up, porque era uma coisa que eu podia fazer sozinha, né? Aham, sim. Mas depois eu comecei a fazer curso, meu, aí foi embora, nunca mais. Sim, parece que depois que essa sementinha é plantada na gente, a gente só vai, né? Não, é algo incrível, assim. Eu faço cursos muito com o Gustavo Miranda, que eu faço. Ah, sim, maravilhoso. Ele é demais, né? Eu comecei a dar aula de teatro, foi em 2016, no Testes, inclusive, foi lá que eu comecei, como estagiária. E depois eu fui aprendendo também e quis fazer a graduação exatamente por conta disso. Que bacana. E os seus trabalhos de atriz também, o que você já fez? Nossa, fiz bastante coisa. Já trabalhei na companhia Teatro Mundo, Produções Artísticas, com teatro infantil. Hoje em dia, agora, eu tô fazendo um filme. Filme também? Com o diretor do Vitor. Do Vitor, né? Sim, é um filme que se passa na praia e algumas situações aqui em Campinas também. Aham. E também eu tô num projeto, que é uma peça de teatro, chamada A Bruxinha e o Príncipe, que vai estrear em breve. Opa, que legal. Bom, eu sou do cinema também, você sabe, né? Olha que legal, ó. Eu tenho três filmes. Então, pra mim, é dois assuntos que eu gosto muito. Cinema e improvisação. Sim, nossa, é muito bacana isso. Eu fico encantado com uma improvisação. Eu dou algumas oficinas. Não sei se você conhece o Centro de Educação Integrada, sei lá no centro. Ah, sei. Ali perto do Senac, né? Ah, sei. E eu tenho uma parceria com o Leonardo, que é o coordenador, já veio aqui também. E a gente tá trabalhando lá uma formação para cuidadores com profissionais da área da saúde mental, baseada em improvisação. Nossa, que interessante. Quando a gente fez, já fiz umas três oficinas lá, já. E o pessoal gosta demais, porque é uma ferramenta nova, né? Sim. Quando você apresenta essa teoria do que o erro é bem-vindo, né? Que você tem que se jogar no vazio. Então, assim, é uma coisa que pra eles é muito interessante. Sim. Então, é um trabalho que eu tô adorando fazer. E agora eu vou fazer uma inserção lá de uma integração num curso de transtorno de personalidade borderline. Nossa, que bacana. Tudo na parte de mentalização. É muito interessante isso, né? Quando a gente junta a arte com a saúde também, né? Não, e o SEI é muito isso. Isso, a filosofia do SEI é justamente trazer a arte como terapêutica, né? A arte terapêutica. Então, assim, todas as salas do SEI, SEI, tem nome de artistas. Os andares tem nome de artistas, tem uma divisão. Na verdade, os pensadores, depois os artistas. Muito interessante. Se você puder um dia lá conhecer mais de perto, é muito bacana. Então, a improvisação é isso. Eu acho que ela traz essa... Eu costumo dizer assim, o que é a vida se não improvisar. É verdade. A gente improvisa o tempo todo na vida também. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, às vezes, as pessoas têm medo de falar Ah, eu não sei o que eu faço. Não, vai lá. Sou mãe. Às vezes, eu acho que tem isso da sociedade, né? Tanto medo de errar, que a gente já está construído nisso Tipo, não pode errar, tem que ser perfeito. E o humor, a comédia, a palhaçaria e o improviso Traz isso pra gente. Poder errar, sabe? Se libertar desse medo de errar também. E isso é bom pra levar pra vida. Exatamente. Eu costumo começar o meu curso dizendo assim Que a gente foi treinado a vida inteira a dizer não. Sim. A ouvir não, na verdade, né? A mãe fala, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, isso que tá errado. Isso não pode, não pode, não pode. A gente cria. Um monte de travas, um monte de barreiras Pra fazer alguma coisa, arriscar mais, né? Então, e eu falo aqui, ó Aqui no meu curso, desde que você não machuque ninguém Tudo é permitido. A gente começa e a pessoa, ó Você vai vir as coisas que vai saindo. Meu, as pessoas brincam, se divertem, né? Isso que é interessante. Eu acho que precisa de mais disso assim na sociedade, né? Inclusive, a minha pesquisa tem a ver com isso também. É mesmo? A educação científica tem a ver com a palhaçaria na escola. Porque na história da educação, a gente já vem com aquele ensino que não pode errar, que tem que ser perfeito. Tipo, tem prova, então você já não pode errar na prova. Se você errar, você vai ter nota vermelha, você vai repetir. Então, isso é uma coisa que a gente vem trazendo, principalmente na escola. Então, a minha pesquisa é sobre colocar um pouco da linguagem do palhaço dentro da sala de aula Pra poder falar pros alunos. Você pode errar. E, inclusive, tem o grupo Palhaço Sem Juízo, que é na escola. É legal. Eles pegam, levam a palhaçaria pra escola, erram, o palhaço aprende, assim, sabe? É muito legal. É colocar o erro não como uma coisa negativa. O erro traz um aprendizado. Mas, lógico, você não vai errar toda hora, entendeu? Mas, assim, se o erro aparecer, a gente costuma dizer como improvisador, até como palhaço. O palhaço, basicamente, é o improvisador, né? Porque ele tá lá, principalmente com crianças, que você não sabe o que vem, né? Sim. Com o público também, né? Ele se taca lá, ele não sabe. Então, a gente fala que, às vezes, o erro é o presente. Sim. Então, é interessante. Poxa, mas eu gostei de saber. Então, você trabalha com a palhaçaria na escola. Sim. E como é que os alunos veem isso? Como é que ele... Então, no começo, tem aquela trava, né? De, tipo, achar, ah, mas será que se eu improvisar, não vou errar? Aí a gente já fala, não, mas não tem erro. E quando você fala, não, o que você fez foi muito legal, tipo, errou, foi muito legal, a criança já vai se libertando daquela trava. Que coisa. Inclusive, até em trabalhos de artes. Por exemplo, eu dava disciplina de artes na escola e, junto com isso, a palhaçaria. Tá. Então, a gente consegue perceber uma diferença entre o trabalho do aluno antes e o depois da palhaçaria. Ah, isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar. É visível isso. É. Tipo, a criança, por exemplo, tinha um trabalho pra fazer. Se fosse anteriormente, ela rasgaria se ela errasse. Tá. Depois do trabalho com a palhaçaria, caiu tinta no trabalho dela. E ela ficou, tipo, assim, nossa, e agora, o que eu faço? Ela falou, quer saber? Eu gostei. Eu vou continuar atacando tinta. Sai, sai uma outra coisa que você nem pensava. Então, aí, é isso que eu acho legal na improvisação, que eu falo, às vezes, pros alunos e escuto muito o Gustavo Miranda falar isso, né? Eu achei impressionante. O Gustavo Miranda é um cara que você vê explicando, já é um show. Sim. É um show, uma coisa de louco, assim. E ele fala isso, falou, cara, a maioria das vezes, por exemplo, que ele participa muito do Improvável, né? Que você, quem conhece, vai assistir o Improvável da Companhia Barbixas. Ele falou, cara, a maioria das vezes que eu dei um passo à frente, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Sim. Eu ia chegar lá, pisar e falar, vazio total. E aí, você se inspira com alguma coisa, que se inspira com uma aumentação e a coisa sai. Às vezes, por um erro, alguém deu uma risada e começa. Então, isso eu acho uma coisa incrível. Eu achava que era combinado. Você já achou que isso, a pessoa também? Não, eu achei que era improviso mesmo. Porque quando eu vi as primeiras vezes que eu tive contato e assisti, eu falei, ah, não é você. O cara vai comer isso. O cara vai tirar essa ideia da cabeça. Depois você vai vendo as técnicas. Ah, não, é impossível. E eu só tive a certeza, quando eu fui assistir o show do Barbixas, que eles tiraram uma sugestão minha. Eu tinha escrito, você escreve no começo do show. Ele estimula você a escrever algumas coisas, né? E ele puxou o meu papelzinho e falei, não. E ele fez uma algo incrível, assim. Eu nem esqueço. Eu falava assim, pensamentos de uma pendrive. Eu coloquei, né? Aí o Daniel falou, ah, não. Me tira com segurança. Foi genial. Então, aí pra mim, nossa, agora eu fiz vários cursos pra você. Pra mim, é uma terapia, assim. Porque eu trabalho com TI. Então, a arte, pra mim, foi uma válvula de escape, um oxigênio, assim, que é sensacional, né? Sim. E o legal disso, dos Barbixas, também, é jogar com o público, né? Não só a gente jogar, mas também quebrar essa quarta parede do teatro e mostrar, tipo, não, pode brincar com a gente. Vem brincar, sabe? Isso que é legal, também, no improviso. Tanto dos Barbixas, quanto da palhaçaria, também, que tem isso, né? Exatamente. O palhaço vai no público, brinca com o público, isso é muito legal. E o que eu acho bacana da improvisação, por isso que eu fiz essa formação lá com o C. E não só com o C. Eu já fiz curso pra atores, mesmo, que nunca tinham contato com a linguagem, né? Então, pra eles é importante, porque o ator, raiz, ele tá acostumado com o texto, tem que ser aquilo, né? Sim. E, de repente, você improvisar, você faz a coisa ficar lá mais natural. É verdade, sim. Então, é... E eu falo pras pessoas, como mudou a minha vida, no momento que eu não ando no palco, quando você aprende o conceito de aceitação, de dizer sim, de falar, cara, é o popular, aceita que dói menos. Sim. Porque, assim, a gente fala, o que eu costumo dizer no meu curso? Cara, aceita, não quer dizer que você vai se conformar com aquilo, que você não vai fazer nada a respeito, mas, assim, já aconteceu, aceita. É verdade. É melhor, porque você fala, não, isso não pode estar acontecendo. Cara, não vai adiantar nada. Eu dou um exemplo, assim, no meu curso, assim, você tá vindo no ponto de ônibus, tava parada lá, e numa chuva, o ônibus tá vindo e o ônibus passa. E agora? Não, eu não aceito isso, olha que pena. Não tem como fazer nada. Né? Aí, o que a gente fala? É a pergunta que todo improvisador faz. E agora? Agora eu vou fazer, eu vou de ônibus, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu não sei, mas aí você improvisa. Então, olha só. Isso é muito interessante. Acho que foi na minha terceira peça de teatro, assim, na escola ainda, aconteceu de eu ter que improvisar. E aí eu aprendi a aceitar as coisas, assim. Porque era assim, era uma história onde um rapaz ia me dar uma flor. Tá. E a flor tava na coxia, e aí ele perdeu a flor. Ufa, cara. E a minha fala era, nossa, eu nunca recebi uma flor antes. E aí ele apareceu com um galho. Ai, 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 bom. Aí eu falei, nunca recebi um galho antes. E aí ficou na peça, porque todo mundo riu nessa hora. Mas não é muito mais legal. Sim. Tipo assim, o Miranda costuma dizer assim, o acaso te ajuda. É verdade. Então, assim, as coisas acontecem de forma não planejada, e é um presente, olha só. Porque, assim, você dá uma flor é uma coisa muito, não vou dizer, mas é clichê, né? Sim. Agora um galho? Um galho é diferente. É muito mais legal. É muito mais legal. É a hora que o cara fala, caramba, peraí, agora eu quero ver. É. Porque ninguém espera, né? Ninguém espera. Então, assim, eu aprendi muito na minha vida pessoal, como o Geraldo, do dia a dia, que o improvisar tá em tudo, cara. Tá em tudo, né? Sim. E até quando a gente dá aula, às vezes a gente improvisa também nas aulas de teatro. Eu treino muita improvisação com a minha sobrinha. Assim, sem ela saber. Como assim? Minha sobrinha tá ali, meu sobrinho Vitor, beijo pra vocês. Eu começo a fazer propostas que eu não faria, entendeu? Justamente pra ver como é que ela reage, sabe? E ela vem com... Então a gente pega, vamos brincar com essa caneca, tá? E se fosse um chapéu? Sabe, já começa a inventar, ressignificar objetos. Então, assim, cara, isso te abre pra uma gama de possibilidades, né? Sim. Então é... É muito bacana. Mas também quando a gente dá aula de teatro, vem um improviso também com o que o aluno traz pra gente, né? É. Porque é igual diz um livro sobre palhaçaria. A pessoa não é uma página em branca, ela vem com uma história também. Então todo aluno vem com uma história de casa também. Então, às vezes a gente prepara uma aula, mas o que é mais interessante é o que ele propõe ali na hora pra gente. E aí a gente tem que mudar todo o nosso planejamento pra ela ficar melhor, porque ele trouxe também pra gente. Então a gente também aprende com a aluna, né? Eu quero dizer, eu falo, o que eu aprendo dando cursos é incrível. Sim. Mais do que num curso, sabe? Então é muito interessante. Então a produção tá na minha vida assim, nossa, eu não largo mais. E o palhaço também, que o palhaço é... Eu fico imaginando, eu fui fazer, eu fui recente, inclusive. A gente foi fazer um projeto corporativo, né? Eu com o meu Ulisses, que vai vir aqui também, vocês acompanhem. E ele me convidou, vamos lá fazer um... Era pra ser improvisação, era uma semana da cipate. Mas Kubri já é um palhaço, não sei se você conhece o Ulisses Júnior. Eu conheço. A minha primeira oficina de palhaço em Campinas foi pro grupo do Barracão Teatro. Ah, sim, sim, sim. Ele deu palhaço, o Paçoquinha, né? Paçoquinha não. Costelinha. Costelinha, né? Paçoquinha é outra coisa. É o Costelinha, né? E aí a gente foi nessa empresa, a gente ia fazer aqui, a gente tem um grupo de... Eu ia chamar Auditores da Alegria, que é só de improvisação, né? Pra corporativo. E aí ele chegou lá e falou, então, mas como os caras já me conhecem? Ele falou, eles queriam que eu fosse de palhaço. Porque ele já tem um palhaço, ele é maravilhoso, né? Falei, mas não tem sentido eu ir sem... Só eu não estar de palhaço, né? Falei, você tem um nariz pra emprestar? Falei, eu tenho curso, eu sou formado. Não sou formado, mas... Tenho, me emprestou um nariz. Então eu criei o meu primeiro dia de palhaço. Eu não tinha... Tenho até nome, Panceto. Olha! E assim, nossa, foi terrível pra mim, assim, de... Cara, eu não sabia lidar com aquilo, sabe? Porque é muito... Mas assim, depois foi aquecendo e foi bem. Mas é aquilo que se fala, assim, de como a gente se transforma, né? Porque a gente fala que o nariz do palhaço é a menor máscara do mundo. E a gente dá uma... E é a que mais mostra o que a gente é também, né? As nossas fragilidades também. Porque a gente brinca com as nossas fragilidades. Isso que é legal. E é terapêutico ao mesmo tempo, né? De novo, é aceitar. Aceite suas fragilidades. Como é que você vai transformar isso numa coisa legal, né? Sim. O palhaço é... Eu não sei se você conhece aquele palhaço Avner. Ah, eu conheço. Nossa, que maravilhoso. Cara, é. Pra mim, né? Sim. Maravilhoso. Ele já veio dar curso aqui no Brasil, né? Ah, legal. Mas era muito caro. Não deu pra fazer. Tem o Chacobat também, né? Nossa, o Chacobat. Maravilhoso também. Aquele aqui, eu gosto daquele que... Não sei, esse é o que fica na rua. É, o Chacobat. Ah, esse aí é um... Sim, muito bom ele. Esse aí é uma aula de palhaço. Sim. E o legal é que a comédia dele também, ele faz aquelas comédias de duplo sentido. A criança entende uma coisa e o adulto entende outra. E é muito interessante isso, porque pega todos os públicos, né? É, isso é muito importante. É porque a princípio, vamos falar assim, da minha geração pra trás, a ideia de palhaço é palhaço infantil, sempre infantil. Uhum, sim. E tem, por exemplo, o Avner, ele praticamente não se reveste de palhaço. Aham, sim. Só que ele faz um show de uma hora e meia lá de acting, que é só... Meu, que você fica doido, né? Sim, demais. O Wesley Magalhães também, né? Aqui de Campinas, nosso maravilhoso também. E o... É, o palhaço é isso, cara. Eu admiro demais, assim, não sou palhaço, tô melhorando, chegando lá. Mas eu já admirava e admiro hoje de uma forma totalmente diferente. Sim, eu acho importante também trabalhar palhaçaria no trabalho do ator, né? É. Porque muitas vezes o ator tem aquele ego, tipo, ai, não, mas a pessoa tá rindo, mas será que tá rindo de mim? Ou será que do meu personagem? E quando você faz o estudo da palhaçaria, você vê assim, tá rindo, não importa que tá rindo, não importa ser de mim, não importa do que tá rindo. O importante é que a pessoa tá se divertindo, né? É dizer o sim. A profissão é básica me dizer assim, aceita as suas fragilidades, aceita os seus defeitos, valoriza isso no acervo, então assim, isso não dá certo, né? Sim. A gente fez um show também em São Caetano agora, recentemente, né? E era um show num lugar pequeno e tal. E assim, a gente é independente, então não tem técnico de som, não tem iluminação, então a gente mesmo vai soltando som na hora, né? E erra, erra, porque é uma coisa, assim, mas como o lugar também não era, ninguém pagou 200 reais, o chifão é mais baratinho, então a pessoa entende também, a pessoa compra, sabe que não é, né? E a gente usava isso, eu coloquei o Aruçol errado, era um palhaço, por exemplo, o Rondi. Eu conheço o Rondi, ele fez o Nesp também, fez o curso da SP, escola de teatro de humor também. Rondi, palhaço, Billy Jeans, pô, sensacional. E, pô, né, disso, eu não quero ver que eu ia trazer ele aquele dia também. E era no show dele, né, na parte dele, e eu errei a música. Ah, não. Aí ele, pô, som, para! Aí ficou, e criou uma relação entre ele e o cara de som, que não existia, então olha só que bacana, né? Sim. E o povo dando risada. Aí eu pegava, começava a virrar de propósito, pra justamente alimentar aquilo, né? Porque foi um presente, depois, eu errei um presente. Meu, foi um espetáculo, foi muito bacana. Sim, isso, de aceitar o erro e também, às vezes, fica muito melhor do que se a gente não tivesse errado. Exatamente. Ah, e assim, e na vida, quem não é? Sim. Quem não é? Não é assim, todo mundo é humano, né? É verdade. Não é da máquina, né? Então, assim, então você dá aula pra quantas crianças? Olha, no TESP, eu dou aula, a nossa turma tá com oito alunos agora. Que dá, né? É, dos cinco aos dez anos. Que coragem, meu Deus. Ah, é uma coisa assim, eu não preciso lidar com criança, assim, eu não tive pouca experiência com criança, né? Ah, mas criança é tão bom. É. Porque criança traz isso também. Queiro não dá pra trabalhar muito bem com palhaços, com as crianças também. Porque a criança, com cinco anos ali nessa idade, mais ou menos, ela ainda não tem aquele receio de errar. Tá. Então, isso é muito interessante pro teatro também, sabe? É, o adulto é mais isso, né? De, ai, eu não posso me expor, né? Sim. Eu já quebro isso logo de primeiro dia também, quando eu faço curso, porque, viu, aqui ninguém tá julgando ninguém. Sim. Sabe, vamos brincar, ter errado deu e pronto, é isso aí. Sim. Mas é muito legal, a criança traz consigo, assim, e a própria criança traz o humor também com ela. Isso que é interessante. É, a gente, o humor mudou a minha vida e a organização mais ainda, então, eu acho que é uma coisa, assim, de, e tal, e muita coisa ligada uma da outra, né? Como palhaço, como organização, muito bacana. Que legal, cara. Um dia que eu for fazer uma oficina, eu vou te convidar, vai fazer uma oficina. É verdade. E o meu palhaço surgiu do meu erro. É? Sim. Principalmente o meu figurino. Porque eu tava na aula da SP Escola de Teatro, onde a professora falou, vamos descobrir o figurino de cada palhaço agora. Eu fui lá, levei um macacão, tomara que caia, e ele realmente tava caindo. E aí, eu começava a puxar e exagerar, porque eu achei bem vindo o erro, né, de cair. Aí, comecei a puxar lá pra cima e todo mundo começou a dar risada. Aí, eu falei, é esse o seu palhaço. Olha aí, tá vendo, eu... E a pintura também tem um processo, né? Sim. Isso eu preciso descobrir a minha ainda, mas eu não sei. É legal, porque a gente tem que ver também o nosso rosto e tentar pegar e exagerar um pouco nas coisas que a gente tem mesmo no nosso rosto. E isso é legal também. O palhaço é muito exagero de nós mesmos. É, que legal, né? E o palhaço, ele é frágil também, né? Assim, ele é... O próprio palhaço é frágil, né? Sim. Então, o curso que eu fiz, o cara falava assim, pro palhaço, tudo é difícil. Então, assim, não dá pra eu pegar essa caneca e botar aqui, simplesmente, não. A caneca, ele tem que ter um peso diferente, essa coisa não cabe. E eu vou dar a volta, tudo pro palhaço é mais difícil. Sim, uma coisa simples se transforma em uma coisa... É, então ele vai pegar uma cadeira, a cadeira vira, cai, você não senta direito, ela tomba, então, assim, tudo é difícil pro palhaço. E aí, que é legal, né? Sim. Nossa, é muito bacana. É muito legal que é de uma coisa simples e de uma dramaturgia maravilhosa. Sim. Maravilhoso. Ai, Ana, obrigado por você ter vindo. Foi um prazer ter vindo aqui. E você que não conhece o nosso canal, já entra aqui, vai vendo os nossos vídeos das entrevistas anteriores, que tá muito bacana e vai vir gente legal por aí, hein? Tem um monte de convidados já confirmados, programas já gravados, que vocês vão gostar muito. Se você que é patrocinador, que quer patrocinar nosso programa com algum café, olha aqui a oportunidade, hein? Duplo Café, tem tudo a ter com café, então, coloca o seu produto aqui, a gente vai divulgar e vai fazer o seu produto crescer e esse programa vai junto, que a gente fica legal. Tá bom, gente? Muito obrigado por vocês terem vindo. Raiana, mais uma vez, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Volte mais vezes, você é muito bem-vindo aqui, essa simpatia de pessoa. Gente, muito obrigado, fique com a gente então e obrigado por estar em mais um Duplo Café. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.